galera seja todos bem-vindos ao canal do vaqueiro charlie vaqueiro é primeiramente né bom dia boa tarde boa noite se você não é inscrito no canal inscreva-se e aperta o suminho para receber as notificações do youtuber olha que potrinho lindo galera que eu encontrei aqui mas isso não é o foco que eu queria estar mostrando pra vocês olha que lindo que potra maravilhosa é mansinha lindo lindo né a potra na verdade é uma potrinha né a potrinha é mansinha geralmente elas não são mansas olha aqui que linda galera na verdade o meu intuito é de mostrar aqui pra vocês esse mapa galera lindo mas infelizmente falta a ação do poder público o rio poluído é não deveria isso aqui ó e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí